Olá, aqui é o Tão Maníaco, saudação bucana. Galera, olha aí como é que é no grupo aí. Olha aí, ó, uma NFT aí na carteira aí, só quem tiver matica aí é centavos de centavos aí, viu? Top NFT, viu? Pela Metamask, você assina lá, confirma a transação lá, bem centavinhos de dólar, quase nada. R$1,00 aí, quase nada. Nique na descrição, tá, galera? Vou mitar aqui esse bar, bora ver. Sim, galera, deixa eu mostrar duas coisinhas aqui pra vocês durante o vídeo também, pode ser que seja bom. Eu sempre venho aqui pra ver se tem alguma coisa de drop. Uma mana vale 2 dólares e um quebrado. Nem sei quanto é que tá valendo, mais ou menos com esse mercado caindo. Olha, isso daqui da moto tá show de bola. Esse da moto tá show de bola, 39, esse carro também. Tá show de bola. Mas como eu compro aqui só quando é drop mesmo, eu comprei estruturas aqui de uma mana. Uma mana é 2 dólares, né? E eu sei quanto é que eu vou vender, né? Ok, Demetak, galera, esse projeto aqui, né? Já pro pessoal lá, quem é o sócio do Demetak, né? Tá vendo, esse daqui é a quarta, se eu não me engano, né? Quem é o sócio do Demetak, quem é? A gente tem o projeto do Demetakrell, que é um metaverso, né? Vai ter competição, vai ter muita coisa. Tem aqui a curadoria, tem muita coisa top aqui. Vão vender roupas, né? Eles formam a gente. Olha os sócios deles aqui, ó. Eu tenho só uma chave em perdimento. Eu tenho minha capitã, essa aqui, ó. E já vai sair a próxima chave, tá? Quem são os sócios desses caras, galera? Quem são os sócios? Olha aqui, ó. Big Time, Decentraland, Sandbox, A.O. Metaverse, né? Guardians, Earth. Eu não sei falar isso daqui. Effect, né? Etermon. Etermon me decepcionou um pouco. Etermon, esse daqui não é Cermon Spire. Esse daqui eu não sei também. Cyberpunk, se eu não me engano aqui. Cyberkongs. Mentador. Mentador é uma coisa acá. Vogo. Metazone, né? Metazone é esse aqui, tá? Então, galera, sigam esse projeto, tá? Sigam, porque esse daqui é grande, tá? É grande. Effect, né? Bora colocar aqui. Effect no oficia para vocês verem o que é Effect. Rapidola. Effect. Vamos procurar aqui no oficia. O oficia, o oficia. Já me tá aqui o bate. Até deu logo autorização já já. Ok. Effect. É. Agora se abre aqui. Effect, o item. Acho que é esse aqui é o Effect. CloneX. Vamos entrar na CloneX da Effect aqui, rapidinho. Não é o original. Espera aí que eu vou procurar hoje, não. Espera aí. Caraca, esse OK Beers aqui começou com 3 sol, mano. Tá 170 sol. É, eles estão com tudo, olha. Esse older, 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 older aqui. É comando. Tu é doido. Tem que fazer atenção para essas novas coleções. O azul que deu uma quedinha aqui. 500 é pé. Né? Esse daqui. 4.719 é péreo, cara. Tu é doido. É muita coisa. Esse tal de Monbeard aqui também deu uma pancada. Deu uma cansada aí. Tá descansando, né? E agora é esse daqui, olha. Older Dead for Older, né? Muito show de bola isso aqui. Deixa eu ver se eu acho Effect aqui. Tô procurando. Tá aqui, galera. A Effect, ela tá sendo representada pela CloneX aqui, tá? Décima terceira. Então, apertando aquele botão azul que tava embaixo lá, né? Explorar as coleções. E aqui a CloneX. Bora lá. Tá 16 do Price Call. Né? Então, a CloneX é só se ela da MetaKey, galera. Isso daqui, o preço é 0,2 Ethereum. O cara que te colocou esse build aqui dá tanta graça. No Price Pro aqui, olha. É 16 Ethereum, tá? 0,02 Ethereum não é nada, cara. Pra 16 Ethereum o cara fez muito, não foi? Por quê? Foi comprado pelo Nike, galera. Essa coleção aqui vai ser um mega metaverso aqui. Uma coisa de louco aqui. O artista que criou esse daqui é muito... É esse daqui do Bitcoin? Boa cachorra de bola, mano. Olha, galera. Eu tava procurando aqui a DemetaKey e apareceu isso aqui. Não tem um selo azul? Não é original, galera. Não vão interagir com isso aqui, tá vendo? O cara fez uma falsa DemetaKey aqui. Tá? Essa daqui é original. Bora lá, né? Essa daqui que tem um selo azul é a original. E eu vou acabar entrando na coleção por ela, tá vendo? Tá aqui, o volume de nove... Nove caritério, né? Verificado. Tem que ver se tá verificado. Olha aqui o gráfico dela. Vê se quando sobe. Quando é que sobe esse gráfico, galera? É quando ela tá dando drop. Quando ela tá dando alguma coisa e sobe, né? Eu tenho uma dessa aqui. Pra ver se tá abrindo. Tá abrindo. Tá um pouco louco. Deixa eu abrir. Isso. Então, quem tem as primeiras DemetaKey, as três primeiras, é chamado de KeyMasters. E quem tem essas três primeiras aqui, essa, essa e essa aqui, recebe todos os drops dos sócios da DemetaKey, né? Como eu falei, o sócio da DemetaKey é tudo isso aqui, galera. Tudo isso daqui. Eu vou colocar lá em cima do site pra vocês verem, né? Olha, DemetaKey. Começa. Bora descendo o site. DemetaKey. MetaKey e tal, né? Aparece uma MetaKey, né? Que é uma chave, tudo mais. Investimento, PPP. Aparece aqui a academia, que eles ensinam a gente, né? Os jogos, os drops que eles deram as coisas. Eu ganhei esse daqui, ó. Ganhei a veste dele, tá? Tem a DemetaKey aqui. É a MetaVerso deles, né? CriptoArte e tal, competições. Vou descendo aqui, olha o site. Vendendo roupa. Esse daqui foi o MetaVerso de Tênis. Apoiaram um torneio de tênis oficial, tá? Aqui são os sócios deles, fora aqueles lá de baixo, né? Animoca e tal. Aqui são as chaves. A futura chave não deram nome ainda, né? Aqui é o jogo deles que tá chegando aí, né? Tem o médio deles, né? Tem o Discord, tem tudo. Aqui eu já falei pra vocês que são os sócios, né? Aqui também Artifact, tá vendo aqui? Estúdios, tá vendo? Sócia. Astralhope de Tênis, assim vai. Eu tenho aqui umas sete cabanas aqui na... Onde vai ser instalado na... Descentraland eu tenho sete cabanas aí, né? Por quê? Me deram um e eu vi que era um bom investimento e eu comprei, né? E assim vai, assim vai, assim vai, tá vendo? Os caras são representantes aqui deles, né? Mano, é um negócio grande. Olha aí. Mas, gente, o time é eles aqui. O primeiro é esse cara aqui. Esse bicho aqui, ele é muito seguido. Muito mesmo. Né? Muito safo ele aqui. Esse é o time deles, tá? Não tô fazendo propaganda. É porque eu uso e tá me fazendo bem. Vamos lá. Vamos aumentar. Já tá aqui, já. A ordem já tá aqui na chave, né? Tá na minha metamástica, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui, aqui. Pronto. Pra ver se aparece. Tá bom. Vai abrir, a gente vai dar ok, né? Confirmar. Confirmar. Vocês viram? O vídeo não foi só um hardrope. Foi uma pequena formação de como a gente vê, né? Uma coisa boa e tal. Olha. E tava com sucesso, né? Vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui e vai entrar no nosso OPC. Eu já tô, né? No meu OPC aqui. Tô. Deixa eu ver aqui. Esse OPC é dos airdrops. Eu tô aqui, tá? Galera. Profile. Bora ver se já caiu lá o item. Normalmente é no hibre. Né? Tá aqui, ó. Tá descendo aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Mais um. Mais um airdrop top aí de NFT, né? Vocês querem ver quanto é que eu gastei? Vem aqui, ó. Vem aqui. Venho aqui, né? Coloquem em explorar. Já copio aqui o endereço, né? Vem aqui onde eu botei. Cola aqui, ó. Colar. Numetinho aí, ó. Aí você vai ver mais ou menos quanto é que eu gastei, tá vendo? 0,002 em matique, tá vendo? É esse aqui que eu gastei. Aí você pega aqui quanto você gastou, que foi o FII, né? Copiar. Você vai colocar aí. Com a Marte Cap, o CoinGecko lá, né? Pra saber quanto é que dá a taxa. Eu coloco, eu gosto de vir em produtos aqui. Vem aqui em converter, né? Colo aqui, CTRL V. E coloco aqui uma tique. Aí vai dar pra gente saber quanto eu gastei, tá galera? Poligomatique. Olha aí. 0,023. Não dá nem um centavo de dólar, tá galera? Foi isso que eu gastei pra pegar. Esse item aqui. Cadê o item? Esse item aqui ainda não tá aparecendo aqui direito porque tá sendo mandada a informação da imagem pro site e tudo mais. Mas já tá aí, tá? Mais um vídeo top. Segue a gente. Segue a gente aqui. Não dá um minuto. Um minuto. Deixa eu passar. Olha aí galera. No meu Twitter, tem aqui ó. Só escanear. Tava dando bug aqui nesse site BTC. Eu coloquei outro QR Code, né? Porque eles trocaram o link do meu site. E no meu Facebook também tem, né? Tá vendo? Lá no fundo. Prova de pagamento. Quem fez o carangu doido? Né? Carangu doido. Pegamos aqui o nosso NFT do carangu doido, tá? Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O carangu doido tá aqui, tá vendo? O carangu doido tá aí, né? Tem um pessoal que tá botando 12 aí pra vender caro, né? Ó, isso daqui ainda dá pra comprar. Tá 0,19 centavos de Matic, né? Bora ver quanto é que dá 0,19 centavos aqui de Matic. Peraí, é de etéreo, né? É de etéreo, pô. É TH aí, né, Matic? É TH. Vamos ver quanto é que dá aquele preço lá. Vamos lá. Esse aqui tá 0,19, né? 0,19. Quanto é que dá? 40. Ó, já tá um precinho bom já, né? 50 doleta. Mas tem uma galera que tá lá o plano. Tão botando aqui, ó. Um etéreo, pô. Cadê? Aqui, ó. Um etéreo. Quatro etéreo. 11 etéreo. Não sei se eu vou me ler logo, né? Aí a gente vai ver aqui na atividade, ó. Vendo atividade. Né? Foi vendida aqui duas vendas. 0,03 e 0,04, né? 0,03 tá dando quanto? Olha. 78 dólar, mais barato. 0,04 dá. 100 dólar. Pra quem fez aqui os passos que eu mostrei pra vocês lá e ganhou, tá de boa, mano. Tá vendo? É só acumulando e botando no bolso, tá? É isso. Então, no meu Facebook tem aqui pra vocês escanearem, né? E no Twitter também tem, tá? Aqui é o meu grupo, aqui é o site do BTC, né? E aqui é o meu canal do YouTube, né? Deixa eu dar uma pausinha aqui. Tá grande já o vídeo. Sim, galera. O site aí consiste nisso aqui, ó. Banco, ou de criptocaçador de BTC, né? Vai ter aqui de novo pra vocês poderem entrar em tudo, né? Aí vai ter o meu Face e tudo mais, né? Aí aqui vai ter as redes sociais que pagam a gente pra apostar, né? Vai ter aqui vários sites muito interessantes pra você estar se adaptando com esse mundo da criptografia, né? E assim vai as novidades do mercado, né? Os jornais e tudo mais, né? Os jornais que a gente tem que se atualizar. Os canais de YouTube que a gente tem que ficar ligado, né? E assim vai, né? E alguns Twitter que é bom ficar ligado pra saber o preço do BTC, né? Gráficos e tudo mais, tá vendo? Aqui você tem muita coisa. O Plam B, né? O Big Shades, o Dan Mohamed, né? O pessoal que mexe realmente com o BTC há muito tempo, né? Como ir atrás de airdrop, né? E lá embaixo vai ter a minha referência, tá vendo? Por exemplo, a minha referência aqui da Coinbase, né? Da Binance e tudo mais, que você vai estar obtendo desconto, tá? Mas o vídeo top já foi longo demais, mas eu mostrei um pouco de coisas pra vocês, né? Como é que você procura os projetos, né? No BTC e tudo mais aqui, né? E o caramba doido aí, quem fez, recebeu. Aquele abraço. Tamo junto. Mais um NFT clamado, né? Na carteira já. Por centavo de dólar. Até o próximo vídeo. Tô cansado, galera. Esse dia eu tenho trabalhado muito. Não se esquece de se inscrever. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.